E aí pessoal tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como criar um logotipo fácil e rápido sem instalar nenhum programa É através do site Design Nevo, vou deixar o link do site aqui na descrição, é só acessar Você pode ter a sua conta clicando aqui em cima em inscreva-se ou caso não queira criar um cadastro Vai clicar aqui no meio em fazer um logotipo de graça Entramos no painel principal do site, temos duas opções, ou criar um logo do zero, ou seja, de uma página em branco É só clicar aqui no topo, ou pode selecionar categorias e criar um logo a partir de um modelo pronto Vamos simular por exemplo, que você trabalha com moda e beleza Então neste caso você vem à esquerda e vai selecionar a categoria moda e beleza Temos uma barra de rolagem aqui embaixo, você pode encontrar a sua categoria Vou selecionar Então foi feito um filtro a partir desta categoria que é moda e beleza E você pode também selecionar o modelo, por exemplo, carros Então você vem aqui no topo na busca e vai digitar carros E enter Para você que tem uma oficina mecânica, uma concessionária, um lava carros Temos vários modelos bem legais Vou selecionar este por exemplo, é só passar um mouse e clicar em personalizar Então caso não queira usar este desenho pronto Você vem aqui em ícone e vai encontrar o seu Por exemplo, futebol, soccer, vou clicar Temos vários ícones relacionados a futebol É só clicar Clicou, ele aparece aqui na sua área de trabalho Vou arrastar com o botão esquerdo do mouse para cima Repare que o seu desenho está selecionado Formou um quadradinho em volta Aqui em cima, você pode trocar de cor É só selecionar Escolher cor Vou por exemplo, moldar para um tom de laranja Temos também a opção de degradê Está aqui embaixo Degradê do verde Pode personalizar o degradê Clicando no sinal de mais Aqui é a cor inicial do degradê Vou mudar para azul E aqui seria a segunda cor do degradê Vou mudar para vermelho Repare que em nosso desenho já atualizou o degradê Gostou das atualizações? É só clicar fora Aqui também Temos a opção também de inverter a imagem É só clicar aqui Inverter verticalmente E a opção também de incluir efeitos no nosso desenho Vou selecionar Efeito de opacidade Vou diminuir arrastando a bolinha para a esquerda Então o seu desenho fica mais opaco Com opacidade Se você clicar aqui Nesta setinha Olha o que acontece Clica e arrasta com o botão esquerdo do mouse Você gira o seu elemento Se quiser incluir um texto Vem aqui nesta aba texto Vai selecionar a sua fonte Por exemplo, audio wide Então o texto já foi inserido aqui Você vem no cantinho até formar este ícone E arrasta Clica duas vezes E é só apagar e editar Meu logotipo Ao selecionar você encontra várias opções para o seu texto Aqui no topo você vai encontrar audio wide Que é a fonte escolhida Vou selecionar Você pode alterar Temos o tamanho da fonte Está 19 Temos a cor da fonte Está preta Vou selecionar Mudar para um tom meio de rosa Um rosa meio alaranjado Algumas fontes Tem a opção também De negrito É esse sinal B Temos também a opção de itálico E superior a linha Ou seja, ele fica maiúsculo Temos também a opção de efeitos Você pode alterar a transparência Aqui em limite você ativa E vai colocar uma borda Aumentei aqui na largura Repare que preencheu com uma borda amarela Em cor você vai selecionar Vou colocar aqui um tom de azul E podemos também incluir sombra e brilho É só ativar E alterar aqui Mancha Offset E opaco Vou mudar aqui a parte de mancha Repare que uma sombra se forma em volta Vamos também alterar o offset Então a sombra acaba sendo jogada para a direita Na parte de baixo Se você quiser mudar Vem aqui nesta bolinha E arrasta Olha só A sua sombra muda de localização Bem legal né pessoal Vou clicar fora E vamos para a ferramenta forma Temos várias formas prontas Se você clicar aqui em emblema Vai encontrar decoração Linha Forma sólida Você pode explorar todos os elementos Vou clicar em decoração Então aqui encontramos formas decorativas É só clicar que ela vai aparecer Em sua área de trabalho Olha só Já está aqui É só arrastar Temos também o elemento fundo Vou selecionar uma cor Então preenchemos o fundo Com uma cor sólida Para alterar você pode clicar nas outras Pode também colocar um fundo transparente É só selecionar aqui no topo E prontinho Não temos mais nenhum fundo Vou agora excluir os elementos Que eu incluí em minha área de trabalho É só selecionar Você pode deletar clicando aqui em eliminar Ou pressionar o delete do seu teclado Então este foi o modelo que eu importei No início do vídeo Podemos alterá-lo também Por exemplo o carrinho A cor está azul Podemos colocar qualquer cor que desejar Vou deixar assim mesmo E aqui embaixo Onde está company name Vou digitar o nome da minha empresa Para isso é só selecionar com o mouse Clique e arrasta E é só digitar no seu teclado Lava Lava carros E embaixo eu vou escrever o nome Seleciona e arrasta com o botão esquerdo do mouse Dicas Online Grátis Finalizou Você tem três opções Para visualizar Vou clicar Ele te mostra como ficaria Num cartão de visitas Em um fundo escuro Em um timbrado Vou fechar Temos a opção de guardar Vou clicar Esta opção funciona apenas Para cadastrados Você pode realizar um cadastro Com o facebook Com sua conta do gmail Se você não tem uma conta no gmail Eu ensinei passo a passo Como criar a sua aqui no canal Vou deixar o card aqui no topo Ou pode criar através de um e-mail e senha Eu não vou criar uma conta Porém também não posso salvar O meu logotipo Porém eu posso baixar e utilizar Aonde eu desejar Para isso você vem aqui no topo E clica na aba baixar Ao clicar em baixar Ele mostra os planos O que você pode fazer ou não Com o seu logotipo Como por exemplo PNG transparente Edição e uma nova transparência Suporte Arquivo para impressão E para você que deseja a versão gratuita É só clicar aqui Baixar um logotipo grátis E de baixa resolução Ou seja Para impressão Pode ser que não fique legal Mas para o web você pode utilizar tranquilamente Vou selecionar Então vou clicar nessa opção aqui Como eu tenho um facebook Vou conectar com a minha conta Ao clicar é necessário digitar Seu e-mail e senha de acesso do facebook Ou caso já esteja logado Vai clicar aqui Continuar Aqui está falando que o seu arquivo Vai ficar com 300 pixels de largura Se quiser compartilhar com alguém É só copiar este código Se quiser baixar Vai clicar aqui Baixar e concordar Então prontinho O meu arquivo já está aqui Repare que ele vem .zip Ou seja Para você abrir É necessário instalar Um descompactador de arquivos Eu já fiz um vídeo no canal Ensinando a utilizar o descompactador Caso você ainda não tenha E se você está no windows Este arquivo fica Na pasta downloads Ao abrir você vem com o botão direito do mouse Extrair aqui Vai abrir a pasta logo E o seu logo está aqui É só selecionar Temos dois arquivos .jpg Que é o formato dele E .png Que é o mesmo logotipo Porém sem o fundo Vou abrir aqui um dos dois E prontinho O seu logo grátis Feito online Sem instalar nenhum programa E se ficou alguma dúvida Deixe a sua mensagem No vídeo Que eu respondo a todos Se curtiu Deixe o seu like Inscreva-se no canal Muito obrigado E até mais Tchau tchau Lembrando que temos o site Dicas online Grátis Todo o conteúdo Fica aqui Armazenado É só acessar E se você gosta Do conteúdo do canal E deseja ajudar Você pode clicar aqui Em seja membro E se ficou alguma dúvida Do vídeo Pode deixar nos comentários Que eu respondo todo mundo Se curtiu Deixe o seu like Se inscreva no canal Muito obrigado E até mais Tchau tchau